Música 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 Olá pessoal, sou o Bedeca Está tudo bem? Aqui hoje eu vou fazer um vídeo tanto quanto diferente Outro dia alguém mandou pra mim no Instagram Falando que iria ver coisas mais sobre minhas coisas antigas Falar sobre esta pessoa que vos fala Eu mesma, de outro jeito Talvez 50 fatos, alguma coisa, mas eu não tive ainda uma ideia De como se fazer os 50 fatos Mas eu pensei, o que fala mais sobre a minha pessoa Do que minha necessaire diária De 3 anos atrás, e ai eu decidi o que? Analisar Porque essa época Foi mais ou menos quando comecei a fazer O canal mais ou menos, eu era muito mais louca Da maquiagem do que eu sou hoje, sim isso era possível Talvez eu era menos controlada Talvez a loucura continue aqui, mas Eu era menos controlada Então a ideia é o que? A ideia é Eu aqui ver com vocês o vídeo Vou tentar por aqui, espero que Este seu dê certo, e eu analisar o que Desses produtos eu ainda uso, o que eu não uso O que eu não gosto mais, o que eu gosto Porque eu não uso e tudo mais E eu vou começar o vídeo, mais ou menos, no 1 minuto e 54 Pois, isso é um aviso Para a semana da edição, e 2 Porque ai quando eu começo a falar mesmo Sobre o que está dando necessaire, eu usava duas Gente, eu era louca, eu era louca da necessaire Então assim, sem julgamentos, hein gente Aqui é um espaço, sem julgamentos Ai, vai ser bitidíssimo isso Então vamos lá, estou ansiosa E o fone é para eu poder me ouvir Então a primeira coisa que eu passo Dá uma loucura esse vídeo né, vocês já estão percebendo Que vai ser uma loucura Três anos atrás, eu continuava falando que os vídeos Estavam uma loucura, você vê gente, tem coisa que não muda E eu acho que eu deixei a câmera torta, agora vai ser assim mesmo O resto do vídeo, depois vai ser assim mesmo Eu falei do que que era o vídeo? Não falei o que que era Analisando Eu não tenho o que pôr aqui Eu ia fazer aquele negócio bonitinho Mas eu não tenho o que pôr O que que eu posso pôr? Não sei Vou tirar essa aqui Então a primeira coisa que eu passo é esse sprayzinho Da Make Up For Ever A primeira coisa que eu passo é o spray da Make Up For Ever Está aqui ainda E eu só não uso mais gente Ele hoje em dia Pois não vende mais Make Up For Ever no Brasil Tanto que eu comprei o meu em Roma Quando eu estava lá Quando a gente podia viajar Sabe essas coisas? E eu ainda tenho a embalagem pequenininha Que às vezes é bom para viajar Então, continuo Depois do primer eu uso outro primer Passo, que é esse aqui Porque esse aqui eu passo antes e depois também na maquiagem Que eu passo o sprayzinho Isso é verdade, eu passo o sprayzinho antes e depois É isso que eu estou falando Era um primer x, era meio para tampar poros É... não uso mais ele Hoje em dia se eu estivesse usando loucamente este primer Sim, eu usaria outro primer depois Mas não esse necessariamente É... então assim Ainda uso outro primer, mas não esse Eu gostei muito desse primer É bom que ele é pequenininho Então eu acabo levando ele E eu gostei mais dele agora Estou falando que eu gostei dele Assim, não me marcou, gente Na época eu gostei, mas... Mas o suficiente para dar uma maquiagem durante o dia no trabalho Então ele também está aqui Eu estou levando também este primer O primer que eu não sei Eu vou até tirar Tem... gente, eu tinha três primers A louca É... o Porefessional da Benefit Gente, que ele é muito famoso Exato, não uso, não gostei Só que eu não gostei dele Olha, eu também não gostava há três anos atrás Não, não gostei Simone de três anos atrás não gosta Simone de hoje em dia também não gosta, gente Eu não caí no hype do Porefessional Muita gente gosta, né? Eu não gosto Gente, isso era necessário do dia a dia que eu tinha no carro Eu era louca mesmo, né? Ah, tinha um Balmy Era um da Nivea Vou passar esse aqui que é da Elemento Ainda bem que eu já lembrei É bom então quando eu estou passando maquiagem, base e tal Eu já dou aquela hidratada nos lábios Me lembrou Simone de três anos atrás me lembrou De hidratar os lábios Olha só que loucura Depois eu passo corretivo Eu tinha dois Nossa, eu já tive corretivo naked, gente Eu nem lembrava Eu não tinha dois Eu tinha três Gente, tinha quatro cores para sair embaixo do olho Eu nem tinha tanta olheira Apressadamente da moça Eu uso esses dois negocinhos aqui Esse aqui Eu tinha esse negócio da Smashbox Gente, eu coloquei para acabados esse ano Porque já deu hora de dar tchau Vocês veem que está num vídeo de três anos atrás E vai entrar na acabada de 2020 Não siga meu conselho E o da Pixel O da Pixel eu gostava bastante Só que não vende aqui Então eu não uso mais estes produtos especificamente É, mas eu uso corretivo Até falei dos meus combos aí Então eu substituí esses dois produtos por um Que é um corretivo de uma cor que eu acho que tampa melhor minhas olheiras Eu lembrei que antes mesmo do corretivo Eu entro com a base Porque a base também já ajuda Eu entro com a base Porque esse aqui, né, não fica da cor da sua Verdade, eu passava a base antes Eu ainda faço isso Eu corrijo, passo a base E depois eu passo o corretivo Eu gostava muito dessa base da Natura E eles trocaram essa base, gente Trocaram a cor Era extra leve Eu gostava Era baratinho Eu gostava muito dessa base, gente Ela não era muito da minha cor Mas eu conseguia fazer funcionar Hoje em dia não mais Então nem existe mais essa base Ou existe Não sei Você que trocou a embalagem Gente, eu tinha corretivo da Naked Eu não lembrava disso real O Age Rewind Que também não era da minha Esse Age Rewind serviria muito mais pra corrigir Do que pra iluminar tal Eu tinha esse corretivo da Naked Que loucura E o meu da Nars acabou Então eu tô usando ele É, eu comprei ele porque tinha acabado o meu da Nars Olha que loucura, gente Mas vocês veem, o amor da Nars já dura muito tempo Tá? E o da Nars tá firme e forte Por que eu andava com tanta coisa, gente? É uma loucura Eu tava muito apaixonada Eu ainda sou muito apaixonada Tá bonitinho o vídeo Assim, tá com foco Coisa que às vezes eu esqueço Hoje em dia Sobrancelha Vocês vão ver o que vai aparecer de sobrancelha Qual fix Na cor média a cor 2 Gostava muito deste produto, gente Era muito legal Esse kitzinho Eu amava ele Era mara Esse kitzinho era mara Acho que ele nem existe mais E eu usei real Se você vê no vídeo Tá tipo até com fundo Real Eu amava esse kitzinho Ele era pequenininho Era mara Amava Muito, a pena Isso aqui é tipo vida Eu uso muito, muito, muito E eu uso também o Gimme Brow da Benefit Já existia É antiga Tem embalagem nova O meu tá quase acabando Foi quando trocou a embalagem, gente Porque falou que tá acabando E o próximo que eu comprar já ia estar na embalagem nova Então a embalagem trocou uns 3 anos, gente Olha, eu lembro dessa embalagem ainda Ai, que amor, né? Vocês veem 3 anos eu mando a mesma coisa Nossa, gente, esse vídeo vai ter 20 horas Porque assim É muita coisa Passei tudo isso Eu tenho que assentar as coisas E os dois produtos diferentes O amarelinho da Marina Smith Eu não uso mais, gente Porque eu percebi pra mim Que não funciona no meu tom de pele O pó é maravilhoso Ele é super fino Eu uso pra caramba Só que, gente Hoje se eu usar Tipo, ele não funciona Na minha pele Porque eu achava que funcionava Tá vendo? A gente vai mudando A gente vai percebendo, né? Como as coisas funcionam melhor ou não O produto é ótimo Mas pro meu tom de pele Ele não fica bom E eu nunca sei dele pra todo mundo Assim, porque ele realmente era muito bom Esse pré-prime da MAC Que é aquele pozinho branco Eu usava, é um pó da MAC compacto Também assim, é um pó X, gente Eu prefiro hoje o meu da Bynes pra... Nossa, esse pó da Bynes hoje em dia é quase substituível Não sei porque... Né? A gente usava esses produtos aí que aí A gente acostumou a usar Aí... Tinha até pouco tempo atrás esse produto aí Eu acho que eu... É... Gente, eu me apego às maquiagens de um jeito Nossa, esse aqui tá... Tá ressecado aqui Preciso passar um hidratante Blush Blush Gente, esses blushes estão aqui, olha Vocês acharam que eu tô mentindo Da Clinique Esse... É muito bom esse blush Eu podia o quê? Mentir pra vocês Que... É... São diferentes Mas são mesmo Eu amo esse produto, gente Esse produto da Clinique Vale investimento real Acho que eu não falo muito dele Mas assim, eu o amo Eles lançaram iluminador nessa linha Mas não chegou no Brasil Eu tô já entrando no site pra ver Estou louca pra testar o iluminador dessa linha Poxa Clinique Entendeu? Sabe? Tô querendo gastar meus talkies com vocês Vocês não querem Ah... Aí eu falei... Juntos, gente, eu sou a mesma pessoa Primer de olho Air Patrol Eu não gostei muito dele Eu não gostei na época, olha só Eu fiz um vídeo aqui, gente Falando de coisas que eu não compro mais de maquiagem Primer de olho está nessa lista Acho que a Bannerly nem tem mais esse produto Acho que esse produto nem bombou muito Eu não... O corretivo Vamos no corretivo O corretivo resolve, entendeu? Vai no corretivo Próxima coisa Iluminador Eu ainda tenho esse iluminador, gente Gosto desse iluminador O High Beam Gosto, gosto do líquido Gosto de passados até antes da base Ele é muito bonito Realmente, Simone É muito bom Mudei embalagem, gente, já Eu tenho embalagem velha O bom deste vídeo é o quê? Que eu tô vendo que eu me apego muito à maquiagem Que muita coisa devia... Eu não devia estar mais usando, né? Eu devia só, tipo... Uh, meu Deus Eu não vou jogar nada fora, não Não conta pra ninguém Acho que vou pôr esse aqui aqui atrás Fica melhor, né? Fica melhor O quê que fica melhor, Simone? Eu me perdi Nossa, eu levava duas necessárias, gente O quê que eu ando na necessária? Ah, paleta de sombras É... Eu ainda tenho essa paleta de sombras também E eu adoro essa paleta, gente Eu gosto porque elas são tons neutros Mais frios Eu preciso voltar a usar mais essa paleta Eu gostava realmente dessa paleta E a primeira cor eu quebrei Eu usava tanto que ela caiu um dia no chão e quebrou E pro dia a dia ela realmente é pra prática Eu gosto dela Onde eu vou usar ela? Vou pôr um dia lá na nossa live Nosso Instagram secreto Que está aqui embaixo, gente Se você quer saber que Instagram secreto é esse Aí eu vou aproveitar que a gente tá aqui Eu vou passar um olhinho na cara Vou passar esse da Caldalina Não, não vou passar da Caldalina Eu vou passar esse outro aqui Que quebrou embalagem Que eu nem lembro qual era E aí temos o rímel Eu peguei rímel Dois rímel da MAC Porque eu lembro que eu ganhei esses rímelis E que eu tenho dois No caso são dois da MAC E os dois eu ganhei Os dois eu ganhei, olha só Eram bons Mas... E o meu combinho também, gente Ah, eu gostava muito deste mesmo A escovinha dele pra poder... Como é que se fala? Cílios de baixo, tô adorando É, eu usando cílios de baixo, exato Mas também no cílios de cima O Nopana... A Nopana tem uma... Como se chama? Um negócio muito parecido, gente Com... Com... Com essa... Com esse... Ai, meu Deus, fugiu a palavra O pincelzinho, gente A Nopana é um pincelzinho muito parecido Eu tinha ganhado as duas máscaras Se eu só lembrava A gente fala, minha memória tá boa até Pra uma pisciana Ah, não, não acabou Eu tenho duas outras... Duas outras coisas, olha só É um lápis cor de pele Esse aqui é o da Nars Ai, eu amava esse lápis da Nars Gente, real Ele está acabado no vídeo Porque eu usava muito ele A linha da água Hoje em dia eu uso de sobrancelha Né? Eu até sempre falo que o da Maybelline Eu acho super prático, super bom Só não precisa gastar com esse lápis da Nars Mas se esse lápis da Nars é bom, ele é bom É um batom Não deixei um batom Nem sei que batom é esse... Ah, é um que eu ganhei numa caixinha Acho que é da Tracta, alguma coisa assim Se bem que eu decidi fazer skincare aqui com vocês No meio do vídeo, né? Então, é isso que a gente está fazendo É um batom mate É uma cor muito, muito bonita Dá pra usar ainda Mas pra... É bonita essa cor mesmo Eu gostava, eu usava bastante Que cor que era? Era Malve, eu acho Marsala Não, Marsala Marsala era a cor do ano Não lembra? Você lembra dessa época, gente? Mas eu acho que eu me desfiz desse batom Coisa assim Muito antigo já tava ficando zoado Sabe? Muito seco Pode alguma coisa me desfiz Aqui parece muita coisa Eu gostei que falo Eu sei que parece muita coisa Simone, é muita coisa Ai, tem a outra necessaire, né gente? Porque eu quero ter pincel pra passar tudo isso na fuça, né? Ainda tenho esse pincel Só que na época eu falo que eu assentava o corretivo Mas eu uso hoje em dia pra passar iluminador Maravilhoso esse pincel pra passar iluminador Tenho esse pincel ainda Hoje em dia que eu uso pra fazer o céu pra passar o pó Adoro ainda pra passar, pra assentar o rosto Uso o mesmo pincel ainda Gente, tá vendo? Sou uma pessoa apegada às minhas coisas Esse aqui que é um pó É um pó é ótimo É um pincel da The Beauty Box Que eu uso pra passar a base Isso aqui, gente, faz aquela base ficar muito boa na pele Eu estou chocada que eu estou alojando o pincel Faz toda a diferença esse pincel Tá vendo? Eu tô há 3 anos amando esse pincel Gente, olha só Eu sou uma pessoa que fala muita verdade Não é uma verdade, eu não estaria mentindo, né? Seria uma mudança Mas eu sou uma pessoa que Realmente quando eu gosto de uma coisa Eu gosto muito Os 3 primeiros pincéis São tipo os pincéis que eu sou até hoje Pincel de sombra qualquer um Não tem nada muito... É... muito, né? Assim... Nossa, amo, preciso desse de pincel Vamos lá Muito pincel, muito pincel Nossa, fazer uma sombra Parece que eu fazia uma sombra muito elaborada Não fazia não, gente Pra que tanto pincel? Pro dia a dia, gente Eu fazia isso no carro Antes de entrar no trabalho Eu explico no começo do vídeo Que eu não chegava antes pra fazer isso Eu tinha que esperar de qualquer jeito E aí eu ficava me maquiando Aquela coisa que eu não precisaria mais estar aqui Olha, eu falei que eu não precisaria Por que eu uso esse pincel? Eu tenho esse pincel ainda, eu acho Eu uso pra passar corretivo Jamais usaria hoje esse pincel pra passar corretivo E só que é para arrumar Sobre esse, também só Eu ainda tenho esse negocinho também Eu comprei na Elf Custou um dólar Adoro esses pincéis da Elf de dia a dia Que custam um dólar Hoje em dia um dólar é o quê? Um milhão de reais Mas na época não era... Não, então era dois Pincéis eu tenho esse E ainda uso Até casguei Este pincel Eu ainda uso pra passar os blushes da Clinique Olha só que loucura Gente, eu só preciso de hábitos Estou ficando meio assustada agora Menos importante Este pincelzinho aqui, ó Eu uso esse pincel, gente Eu uso ele pra passar aquele corretivo salmãozinho Ah... Usava pra passar o corretivo... É verdade Nossa, olha só Na verdade eu usava mesmo muito este pincel Hoje em dia eu não uso mais E acabou-se o que era doce Vamos lá O que eu aprendi com este vídeo Nada a não ser que a gente o quê? Pode conhecer um pouquinho mais da minha pessoa Sou uma pessoa de hábitos Como vocês podem ver Muitos hábitos Alguns eu estou me assustando Porque eu não sabia Alguns desses produtos Eu uso há tanto tempo Por exemplo Os pincéis Que são os mesmos pincel de base Que eu elogio tanto É exatamente o mesmo que está neste vídeo Eu não comprei nem outro Então assim, é bom que eu também já sei Que ele dura bastante tempo Faz três anos que eu tenho Ele está em perfeito estado Inclusive preciso limpar louco Os produtos Que alguns talvez eu precisasse ter me livrado Não me livrei Alguns eu me livrei E o mais legal Porque você vê quanta coisa eu passava embaixo do olho Acho que isso é uma lição Tu posso deixar uma lição para você? Às vezes a gente quer passar muita coisa no olho Porque a gente vê as pessoas passando E no final a gente não precisa E aí você só está colocando mais coisas Hoje nem precisava ter mais coisa Hoje em dia eu sou mais consciente em relação a isso Hoje em dia eu precisaria de mais coisa Naquela época eu não precisava Minhas olheiras nem eram tão fortes Que nem são hoje Então acho que essa fica a lição A gente tem que saber Mas eu era uma pessoa empolgada com maquiagem Não, eu ainda sou Mas eu era tipo muito empolgada com maquiagem Então é isso gente Deixa aqui em baixo Se você sabe de algum hábito seu Que você tem abuso Alguma coisa que você tem há muitos anos E você não consegue se desfazer Que nem eu Alguma coisa que você ama tanto Que você fala há 3 anos Tipo o Gimme Brown Quanto tempo eu falo do Gimme Brown para vocês Vocês podem ver que o que? Que não é mentira É isso E também é outra coisa A gente muda gente Às vezes a gente gosta de alguma coisa A gente não gosta Tem essa questão também Porque não quer dizer que esses produtos Mesmo que eu não use mais eles hoje Que eu não gostava na época Eu realmente gostava na época Mas aí nosso gosto muda A gente conhece outros produtos melhores Ou piores E é o que? Vai acontecer esse negócio Que tinha uma mudança na vida Porque ninguém é igual né? Então é isso Espero que você tenha gostado Se você gostou da ideia Compartilha uma coisa que você já sabia Até a próxima Tchau tchau